Finalmente a Copa Tormenta começou, e nessa primeira partida a gente já pôde ter uma pequena exibição de como poderá ser o campeonato inteiro. Tivemos uma partida com muitos gols, entre o time do Thundercats e Los Tops. A partida acabou em 5x1. Agora vou apresentar para vocês os melhores momentos. A partida não foi de um nível tão alto como esperado. Tivemos alguns erros bestas como os Los Tops, que nem nessa imagem que acabamos de ver, começando tocando a bola para trás em um erro infantil. Logo após começamos a ver que o jogo não seria de um nível tão esperado, com finalizações estranhas, fracas e os times às vezes até sem potencial, como o passe desse nosso parceiro. É, melhor nem o falar sobre esse passe. Mas logo após começamos a ver os times se entrosando. E exatamente aos 7 minutos de partida, numa jogada do Danilo pela lateral esquerda, o goleiro pegou a bola. Repôs mal, Vital dominou no centro de quadro e bateu no canto direito do goleiro, matando e fazendo o Thundercats 1, Los Tops 0. Tá lá Vital, foi agradecer o goleiro. Veja no replay, ele tomou a bola numa bobeira, um lance idiota e bateu muito bem no canto. 1x0. Aí a comemoração do gol do Vital. Vale lembrar que esse vídeo tá sem áudio graças ao nosso grandioso cameraman, Michael, que apertou o botão que tirava o áudio durante a gravação. Então agradecemos a ele por essas belas imagens. Voltando à partida, vemos que o time do Thundercats, mesmo estando ganhando, não desistiu e continuou criando boas oportunidades. E alguns lances estranhos também, que nem esse. Bom, é, tivemos que trocar de câmera logo após esse lance, porque foi muito esquisito, mas eles voltaram a finalizar com o perigo. Tentando, e lances estranhos continuaram acontecendo na partida. Vital tentou fazer uma coisa aí que eu acho que nem a mãe dele entendeu. Mas ele sofreu falta, e numa jogada de falta, outro belíssimo lance. Presta atenção nesse camisa 8, o talento incrível dele. Mãe, olha o que eu sei fazer. É, valeu, ele tentou. É o que interessa. Mas, depois dos lances escrotos, lances bonitos também apareceram. Presta atenção nessa pequena sequência de imagem. O goleiro repõe a bola em jogo. E olha, lá atrás o Vital pega a bola, limpou todo mundo, bateu a bola, bate na trave e volta. Danilo não deixou ela sair. Danilo segurou a bola, devolveu para o Vital. Esse foi o chute perigoso. Mas, o que não deu para ver, é o seguinte, devolveu para o Vital. E essa belíssima finalização, Vital com talento, chutou. Isso, e é o segundo gol do Thundercats. Thundercats 2, los tops 0. Veja nessas belas imagens gravadas pelo nosso cinegrafista profissional. Olha, que finalização, que talento, que qualidade de imagem. Isso você só vê aqui com a gente. Juventude presente tracio.blogspot.com Essas imagens, você só encontra aqui. Parabéns, Michael. Todos adoramos as suas filmagens. Voltando a partida, a bola sendo repondo, tudo bonitinho. Mas, voltando a falar do nosso querido cinegrafista, Que pegou essas belíssimas imagens, e aquele gol fantástico do Vital, no segundo gol. Ele não satisfeito com isso, fez essa bela imagem. Olhem, talento. Esses dedos, mostrando que não tem calo na mão, mostrando que não trabalha. Isso é o que vale. Mas, depois desses dedos, uma distração da zaga, uma troca de passe errado. Danilo, marca o terceiro gol do Thundercats. Danilo Marrento, do dedo talentuoso. Não comemora. Veja aí, o juiz deu uma erradinha. Ele usou um pouco de força, mas o zagueiro também caiu parecendo a irmã dele. Não teve talento nenhum, deu carrinho. Danilo aproveitou da bobeira e marcou o terceiro gol do Thundercats. E os tops entraram, e não fizeram porra nenhuma em jogo. Deram um bicão, o juiz não autorizou, tem nada valendo. Aí aparece o juiz, de beleza insuperável. Fala, não, não. A bola é ali, a bola é ali, que eu não autorizei nada. Aqui, quem manda sou eu. E recomeça o jogo. Vemos uma batida, digamos... É, não digamos nada. Vamos apenas acompanhar o jogo. E o jogo começou a ficar uma coisa monótona. Começou a aparecer uns lances estranhos pra variar, né. E o que abrilhantou o jogo foi esse magnífico chapéu. Ele tentou fazer de novo, mas não conseguiu. Mas a primeira tentativa foi fantástica. E logo após tivemos uma faltinha, uma coisinha idiota. Parou, colocou a bola na marca. O engraçado desse jogo é o seguinte, ó. Bate, bate bem, temos um lance bonito, a bola passa perto e sai. E quando você fala, porra, que jogo lindo. Daí temos um lance como esse, ó. Que eu prefiro nem comentar. Deixa quieto. Esquece. Bola sendo reposta. Mas, depois um lance bonito. Um lance feio. Tivemos uma confusão. O segundo árbitro não viu pra quem a bola saiu. O primeiro árbitro, o Paulo César, deixou cobrar quem pegou a bola e mandou a bola em jogo. Conclusão. Bateu rápido o time do Thundercats. Pedalou. Não sei quem, porque ele trocou de camisa com o Vital, mas cruzou. Bateu no zagueiro e agulou. Agora, isso que é... Talento, né? A gente pega e fala assim, zagueiro bom é zagueiro que também sabe fazer gol. E ele levou o pé da letra. Numa jogada pela lateral esquerda, o cruzamento na área, ele joga pra dentro do próprio gol. Olha a cara de desilusão do colega. Que desapontamento. Ele busca a bola toda triste. A bola volta para o meio da quadra. E alguém que souber o nome do Manolo que fez o gol que eu não tenho aqui na minha listagem. Por favor, me repassem. Ok? Escreva aqui em comentários. Mais uma batida. A bola foi reposta em campo. Eu não estou conseguindo nem mais falar, gente. Esse jogo está um saco. Tivemos aí duas cobranças de escanteio seguidas. Quem sabe ele ainda tente alguma coisa. Mas a bola apenas atravessa a quadra. Sai toda tranquila. Não devo pra ninguém. É mais um escanteio. Eles sentaram nessa questão de desespero. Sai tocando a bola. Voltaram a bola. A câmera dormindo. A bola saiu pela lateral. Ninguém sabe o motivo. Eu só sei que é do time sem camisa. Tecnicamente, de camisa. Sem uniforme. E um chute magnífico. Impressionante. Talento insumerável. Parabéns. Pela pior cobrança de lateral da história. O jogo prossegue. Bola pra lá. Bola pra cá. Trabalha. Então, gente. Queria contar uma piada pra... Nossa! Esse nem eu vi. A bola foi na trave. Foi no goleiro gordão. Substituíram. Colocaram o gordão. É gol. É gol. É gol. Pera aí. Pera aí. O goleiro fala que foi machucado. Foi contundido. Mas o que conta é a bola na rede. O que conta é isso aí. A bola bate no travessão. O goleiro faz um esparcou. Num carrinho. Olha só. De novo. Um chute. Uma coisa estranha. Um bolo louco. Eu que tava pitando o jogo. Eu não vi. Mas tá bom. Sabemos que o quarto gol do Thundercats foi feito por Vinicius. Quarto não. Eu tô mentindo. Mentir bonito. Agora é o quinto gol do Thundercats convertido por Vinicius. Vinicius. Nosso querido. Camisa 3. O jogo continua. Tudo bonitinho. Teve um escanteio. E daí o Willian tentou fazer isso aí. Wesley. Perdão. Tentou bater o Olímpico. Só que ninguém falou pra ele que enquadre isso é meio difícil. Foi aí que o nosso querido goleiro Marcelo começou a trabalhar depois de tomar café durante um jogo inteiro. Um jogo horroroso. Um jogo triste. Um jogo de uma equipe só. Os lances continuaram. Tudo bonitinho. Bola sendo reposta. Uma cobrança rápida. Tentaram fazer um gol. Não deu certo. A bola saiu. E daí deu nisso aí. Um toque de cabeça de costa de novo do Wesley. E o goleiro Marcelo fez uma defesa fantástica. Parecia um gato agora. Isso justifica o nome da equipe. Thundercats. E isso mostra como não se deve bater em uma bola. Agora o lance seguinte gerou polêmica, gerou discussão. Esse carrinho. Alguém viu? Pois é. O goleiro viu e deu pênalti. Mandou parar. Não estava valendo nada. O juiz marcou pênalti. E aí começou a confusão. Eles admitiram que deram o carrinho sim. Que fizeram a falta. Mas juram que foi fora da área. Aí o árbitro foi consultar o seu árbitro reserva. Para ver o que ele decidia. E ele decidiu o seguinte. Que a falta havia sido cometida fora da área. Após consultar o nosso querido segundo árbitro. E dali foi armada a cobrança. Foi tudo organizado. Barreira arrumada. Bonitinha. Autorizada a batida. E ele bateu. Não bateu bem. Mas o que vale a intenção. Mais uma chance tida. Daí o time do Los Tops começou a querer jogar. Faltando dois minutos para acabar a partida. E teve os seus méritos retribuídos. Chance atrás de chance. Oportunidade atrás de oportunidade. Tentaram. Não desistiram. Lutaram. É. Isso é muito gay. E numa bobeira da zaga. Fizeram seu de honra. Faltando 40 segundos para acabar o jogo. Los Tops faz com o Leo. O único gol de seus na partida. E assim ficou a partida. Assim acabou o jogo. Não teve mais porra nenhuma de interessante. Eu vou para casa que eu ganho mais. Vou até apitar o final dessa bodega. E assim ficou a partida.